Estou aqui na noite desse domingo, dia 6 de março de 2022, aqui na L220, aqui no povoado Capim, bem próximo ao povoado Canaã, em Arapiracalagoas, onde uma colisão entre carro e moto deixando uma vítima fatal. Informação de que o condutor de uma motocicleta cinquentinha, Johnny, estava sendo aqui do povoado Capim, e ao entrar na rodovia L220, no momento passava um condutor de um veículo, fita e estrada de cor vermelha, sentido Arapiraca, aí uma colisão, com impacto, a vida bateu com a cabeça no para-brisa do veículo, caiu aqui na pista, já em óbito. O som funcionário, quando chegou, ele se encontrava sem vida. O condutor do carro saiu do local e deixou o veículo, e também acionaram a polícia da BPRV, que está aqui no local, e também acionaram o IC e o ML para fazer os procedimentos.